E vamos lá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Pessoal, nesse vídeo aqui vamos trazer informações referente à consulta no programa Pé de Meia através do aplicativo Jornada do Estudante. Eu estou recebendo aqui vários comentários de pessoas informando que estão fazendo a consulta e estão obtendo essa informação aqui. Seu CPF não foi localizado nos registros de participação do programa Pé de Meia. Se você tem de 14 a 24 anos e participa do programa Bolsa Família e está matriculado no ensino médio público, verifique na escola se já houve envio dos dados ao MEC. O primeiro ponto que eu quero aqui passar para vocês é que a consulta deve ser feita com a conta do gov.br do estudante. Não é com a conta do titular do Bolsa Família, tem que ser com a conta do estudante. Segundo ponto, você tem que verificar na escola do seu filho se já foram passadas informações para o MEC. E o terceiro passo pessoal que eles deixam aqui também, que é muito importante, é de que quem não estiver nesse primeiro momento entre os beneficiários do Pé de Meia, ou seja, se você está acessando e não está obtendo informações. Aqui eles falam que essa lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal. Daí a necessidade de acompanhar a atualização no aplicativo. Uma vez que o Ministério vai continuar consolidando as informações enviadas pelas Secretarias de Educação. Então, gente, a princípio não vai ter todos os alunos constando aí no aplicativo Jornada do Estudante, porque está sendo consolidado aos poucos. Então, mediante as escolas estão passando as informações, o sistema está atualizando. Então, é importante você aguardar até que, de fato, venha a ser concluído todo esse processo, porque o sistema está consolidando todos os alunos que têm direito a receber. Então, é importante você ficar atento a esses três pontos que eu passei aqui para vocês. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero ter ajudado. Compartilhe essa informação. Comente aqui abaixo também no canto dos comentários se você conseguiu verificar o seu. É importante você registrar o seu comentário. Deixe a sua dúvida. Até a próxima e fiquem com Deus.